Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo, estou acabada da minha cara porque, como vocês podem ver, eu nunca vim de óculos aqui para o canal e então decidi deixar de vergonha e vir com estes óculos para o canal. Sem mais demoras, então vamos fazer uma maquiagem super rápida e super simples, só com esta paleta aqui, para quem não conhece. Por isso, assistam ao vídeo. Preencher as minhas sobrancelhas. Agora, com uma escobinha, só penteá-las. Agora, com este corretivo aqui que eu comprei na New Look, não sei se vocês conseguem ver muito bem, e com este pincelzinho aqui em forma de pá. Então, só com uma esponjinha pequenininha, iremos só esfumar o corretivo que utilizámos. Agora, com este corretivo aqui da MAC e com um pincel, da mesma forma que o outro, mas um bocadinho maior, iremos aplicar na pálpebra. E dá uma esfumada. E com a mesma esponjinha, só dar umas batidinhas para tirar o excesso. Irei fazer-me um procedimento aqui embaixo, na parte das olheiras. E com a esponjinha, esfumar. Vamos começar por utilizar este cor aqui, meio castanho. Agora, vamos utilizar este aqui, meio alaranjado. Agora, utilizando o mesmo corretivo, aplicar um bocadinho na minha mão, e vou, então, aplicar só um bocado na zona central do olho. Agora, vamos utilizar este aqui, dourado, na parte que utilizámos do corretivo. Agora, vamos utilizar este aqui, na parte do côncavo do olho. Agora, vamos, com a pincel de esfumar, então, vamos esfumar. Vamos fazer o primeiro coletivo. Bom, vamos, lá. Vamos,ども. Vou utilizar as pesquisas de pestañas aqui. Vou utilizar este rímel aqui da incense. Agora irei utilizar estas pestanas aqui, irei aplicar a cola e vou deixar atuar durante 30 segundos. Enquanto as pestanas secam, vou utilizar um lápis preto por a linha de água, mas só a metade não pelo olho todo. E por baixo da linha de água, vamos utilizar este castanho. E agora iremos aplicar as pestanas. Com a ajuda de uma pinça. Agora iremos utilizar através do dourado, mas na parte interior, servido como iluminador. Agora, na parte de baixo das oreiras iremos utilizar o da New Look, que eu utilizei na pouco. E com a ajuda da esponjinha, vamos esfumar. agora irei utilizar estas duas bases, uma da Cashmer e outra da Kiko. Tentar juntá-las. 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 E vou utilizar outra vez o mesmo corretivo, mas em forma de triângulo. Vou utilizar no queixo também. E aqui. Com o contorno da máquina, iremos então contornar. Com a ajuda da esponjinha. E vou utilizar um pouco de pó compacto numa esponjinha limpa e vou colocar um pouco de primer. Agora é esfumar. Agora é esfumar. Agora com o pó da MAC, eu vou selar todo o rosto. Agora com o pincel assim, torto, este pó aqui, bronze. Agora com o blush meio pêssego, iremos então aplicar assim. E agora o corretivo. Agora vamos utilizar a conjunção nestas duas cores. E vou utilizar este dourado aqui. E com o pincel, irei dar umas batidinhas. E pronto. Espero que tenham gostado desta maquiagem. Foi uma coisa super simples. E elaborada. Mas eu não estou a dizer quase nada de mais. Então, espero que vocês tenham gostado bastante deste vídeo. E um beijinho enorme para vocês todos. E até ao próximo vídeo. Tchau.